Música Para vocês que perguntam sempre aonde eu compro os meus receptores pessoal AJR Importados, vendedor é o Anderson Na tela tem o telefone dele, o Whatsapp E na descrição do vídeo também se encontra Tem um e-mail, muito fácil o contato com ele, ok? Ele vem de todos os modelos de receptores que você quiser Basta solicitar, agende um dia e receba o seu receptor na sua casa Música Olá queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo aqui para vocês E vamos falar aqui a respeito do Do sistema alternativo, né galera? Eu fiz um vídeo aqui Vocês estão acessando bastante Eu botei aqui essas duas marcas com aviso de abandono Né? Para quem me conhece aqui no canal, graças a Deus Sabe que eu não preciso e nem sou nenhuma criança Isso é uma atitude de moleque, criança De ficar soltando nenhum comunicado falso E nem eu sou dono da marca para estar soltando um comunicado, né? Entendeu? Quando a gente bota aqui com aviso de abandono Que a gente não pode detalhar marcas, nomes Porque quando a gente tenta detalhar aqui O YouTube censura Se eu fosse falar aqui o nome do Ossat e o nome em Asia América O YouTube na mesma hora ia remover meu vídeo Não tem nem conversa Esses títulos não são permitidos na plataforma do YouTube Quem quiser colocar aí, coloque por sua conta em risco E depois veja o resultado Toda vez que a gente traz alguma informação Que graças a Deus todas que eu trouxe para cá Foram verídicas, né? Aconteceu Quando a gente avisou para vocês que todas as marcas iriam vir com código Vocês já estão vendo aí diversas vindo com código Eu vejo a galera aqui ainda meio confuso Eu até entendo isso de vocês Até eu, galera Para ser bem sincero Eu disse para vocês que até eu estou confuso Nosso amigo Jefferson aqui Garcia, 84 9 horas atrás ele botou aqui Cadê as notas oficiais? Está rolando muito terrorismo Muito clickbait Para a galera se desesperar E comprar CS ou aparelhos novos Eu mesmo, galera Vocês viram aqui no meu canal De vez em quando eu falo de servidor privado Mas vocês podem ver que eu não coloco taja Nem números de ninguém E nem falo muito sobre isso Eu falo sobre esse sistema Desde que existe Da época do Bravíssimo Não é a primeira vez não Quem viu meu vídeo de 2016 aí do canal do Leandro Eu falei de CS lá quando estava fora E quando o CS estava com os HDs abrindo Na época de 2017 Está lá o meu vídeo no canal do Leandro Também falando sobre servidores privados E quando eu fiz o headshare do Don Glitocon Eu mostrei lá As chaves sendo extraídas E o sistema funcionando através do notebook Extraindo pelo RS232 Então eu já falo de servidores privados há muito tempo Em nenhum momento aqui Galera Quando eu falei aqui da DualSat A gente estava se referindo O que vocês deveriam fazer Aqui eu dei minha opinião A respeito de como está realmente O sistema alternativo Que está O sistema muito defasado O sistema Realmente muito complicado Está deixando muita gente confusa Entendeu galera Eu estou usando aqui Esses aparelhos Aqui embaixo Está aqui o BTV13 E o AlphaSat TX Plus TX Plus ou Pro TX Pro também que eu tenho Vocês estão vendo aí Voltando para cá Eu estou Vendo aqui o seguinte Nosso amigo Gerson Ele pediu uma nota oficial Que a marca soltasse uma nota oficial Eu tenho um vídeo guardado aqui Elogiando a DualSat Por ter sido uma marca Que até na foto No site dela No DualSat.org Que disse que não iria entrar Nesse tipo de Conteúdo Que não iria entrar no código E vocês viram agora A DualSat entrando E vocês já podem até contratar O serviço aí De TV para assinatura pirata Então foi a primeira marca Que Falou uma coisa dessa E acabou depois Tomando na tarraqueta Acabou depois se lascicando Não confiamos mais Em nenhum comunicado De marca A gente traz para vocês Aquilo que a gente Observa e vê Que tem Validade nos fatos Entendeu galera Posso ser que eu erre Com certeza Ninguém aqui é perfeito não Posso ser que eu erre na notícia É claro Eu não estou lá Não sou dono de marca Se eu fosse dono de marca Eu tomava a minha decisão Mas eu não sou Entendeu Então assim galera Não acredite mais Em nota oficiais de marcas Não acredite Entendeu A gente sempre Traz informação aí E a prova viva É vocês Que nos seguem Ali fielmente E vê as coisas acontecendo Quando a gente Traz informações para vocês Porque graças a Deus Tem gente Por debaixo dos bastidores Por trás Dos bastidores Que me odeia E tem outros Que gostam do nosso canal Nosso conteúdo Eu já sei Que as pessoas Que me odeiam Porque recebem dinheiro Para isso Está perdendo dinheiro Está tendo prejuízo Porque se a gente Diz para vocês Para não comprar Aparelho da DualSight Que eu mesmo Não compro mais Eu Leandro Agora eu respondo por mim A decisão é minha De não comprar mais Aparelho da DualSight Eu quero que ela se foda Entendeu Ela é o esmacho Que acompanha ela lá Eu Estou fora disso aí O último aparelho Que eu tive aqui Foi o Vortex E o Legend Mas a galera Que como ele falou aqui Notas oficiais Que não existem Não acredite em nada Pirata Certo Realmente está rolando Muito terrorismo Muito disse-me-disse Não é no meu canal Como vocês falam aí Tem muita gente Falando Vamos resolver assim Vamos resolver desse jeito Bota a mãozinha Cada canal Responde por si Galera Entendeu Eu falo aqui O que eu acho O mais barato E o porquê Tecnicamente Provando tecnicamente O que realmente Pode acontecer E graças a Deus Aconteceu na minha frente Eu com o DualSatWave Queimou o processador Na minha frente Perdi o DualSatWave Depois de 5 horas Ele ligado aí Enquanto eu fui tirar Um coxinho O aparelho queimou Se eu tivesse colocado No código Eu tinha me arrombado Entendeu Então assim galera Muitas perguntas Rolam aqui no meu canal E eu vou conversar Com vocês a respeito disso As perguntas Geralmente é Leandro Devo atualizar meu aparelho Leandro Devo comprar os aparelhos Mais novos Eu não vou nem falar Desse tema Dos aparelhos mais novos Nesse vídeo Para não ficar uma coisa Muito grande Mas eu mesmo Digo a vocês Galera Continue utilizando Seus aparelhos Da forma que ele está Como eu já disse Para vocês Em relação ao código Do capeta Eu não sou a favor Disso Entendeu De um sistema De TV Para assinatura Desses daqui Alternativo A gente vai falar De marcas Que ainda não Usa código Não significa Que não possa usar Entendeu Mas é claro Que eu vou usar Vou comprar Aquele aparelho Que no momento Não utiliza código Então queridos Em relação a Aparelhos Que vocês me perguntaram Aqui DualSat Legend DualSat Não sei o que DualSatXY Eu tenho aqui Leandro O que é que eu faço Cara Utilize o aparelho Ninguém está mandando Tu botar CS aqui não Você não veio dizendo assim Galera Pega o teu aparelho novo Médio CS A não ser que realmente Esteja travando Esteja a cada desgraça De uma forma Que realmente Não dê para você assistir Eu digo Meu filho Vá e tentar Se resolver esse problema Que realmente Todo mundo sabe Que quando o sistema Está com estabilidade Sempre quem resolveu Foi o servidor privado Isso aí Desde as eras Medievais Dos dombles Existem servidores privados Servidor privado Mas de agora não Vocês estão começando A ver esse nome agora Porque vocês Têm acesso à internet Vocês agora Estão podendo testar Mas muita gente Sempre foi mais Do lado de duas antenas Então não sabia O que era isso Nem tinha noção Entendeu Tem gente que não sabia Nem o que era IKS Está sabendo O que é IKS Agora há pouco Então meus queridos Aparelho da DualSat Foi um dos comunicados Que a gente elogiou Aqui pra caramba Pô velho É uma marca Que não vai vir com isso Foi postado Pelo próprio Chaminho mesmo Da DualSat No próprio fórum Porque a galera Chegou perguntando Porque a galera Estava preocupada Eu entendo Que tem gente aqui Que é fanboy de marca Eu mesmo Não sou fanboy de nenhuma Pra mim Eu quero que todas Se arrombem Se lasquem Vá pra puta Que vocês já sabem Então assim Eu mesmo Não ligo pra essas marcas Eu utilizo aqui Esses aparelhos Ainda pago TV Por assinatura Entendeu Então assim Eu sou o meu perfil Esse é o perfil do Leandro Claro que vocês Tem o perfil De querer usar Assinatura Alternativa Os dois juntos IPTV Ou via satélite Ou os dois juntos Então assim Cada um tem o seu perfil A gente só respeita Entendeu Respeita o meu perfil E eu respeito o de vocês Entendeu galera Então assim Em relação a isso tudo Continue usando o aparelho De vocês Comprou um aparelho novo Aí Vortex Que não é novo Vortex Eu já mostrei a placa Fabricação 2021 Deve ter um tempo pela frente Não tem como eu chegar Pra vocês agora A galera E dizer o seguinte Olha galera Aí eu vou estar sendo Uma pessoa Totalmente Inlógica De chegar pra vocês E ficar falando Olha galera É o seguinte Eu acho que essa marca Não vai entrar no código não Aí eu estou sendo mentiroso Porque a gente não sabe Do dia da manhã Do dia da manhã Só pertence a Deus Entendeu galera O que nós sabemos É que a todas as marcas Tá com o projeto Tem que entrar no código Todos os servidores E geralmente É assim que acontece Um sistema alternativo Não tem pra onde correr Quando vai ser Não sei Entendeu galera Deixa eu só ligar um pouquinho aqui O ventilador Então assim meus queridos Nessa parte aí Eu só recomendo vocês Que é dica Que vocês pediram Pô Leandro O que é que eu faço Com meus aparelhos Bota o servidor privado Cara vocês fazem O que vocês quiserem Porque é como a galera Diz que eu vendo Tanto CS Que eu não fico fazendo Vídeo disso Cara Não fico falando Botando aí Foto O número constante Que vocês falam Muito raro Eu falo que existe O sistema Porque existe Vou dizer que não existe Se existisse agora Um satélite Que estivesse abrindo Os canais em FTL E a galera Vai todo mundo pra lá Agora Esquece de código Esquece de tudo Mas A gente fala De todos os sistemas Que existem galera IKS SKS CS Entendeu Código do capiroto Que eu sou totalmente contra Mas eu não vou falar De uma coisa Que eu sou contra Entendeu E a gente sabe Que isso realmente Ferra um aparelho Todo mundo Assim Todo mundo não Fala assim As pessoas que Têm um entendimento técnico Sabem que Isso aí Vai homologar no aparelho E o aparelho queimar já era Não tem como você resgatar Aquilo mais não Nem adianta Entrar em contato com o suporte Que não tem como resgatar Nada pra você não Eles só querem vender Então assim galera Vocês que estão preocupados Com essa questão De atualizar o aparelho Não atualize Cara Faça do que vocês acham melhor Porque Até pra eu dar essa dica Pra vocês Bagunça até minha mente Entendeu Eu mesmo por exemplo É como eu já falei No outro vídeo anterior Eu mesmo por exemplo Não atualizo mais A não ser que realmente Seja uma coisa Muito séria mesmo Muito séria E mesmo assim Ainda pago pra ver Eu deixo A situação ali Alguém atualizar Pra ver depois O que vai acontecer Já apareceu Aparelhos aí Atomic S3 Com código Na tela pedindo Depois do nada De alguns minutos Sumia Atomic S3 Atomic S3 Alguns do Alçato Modelo mais antigo Já chegou a aparecer Um pop-up Depois tirar O VOD ficou off Vai vir agora Provavelmente O novo Flow Que eles estão vindo aí Então assim Cara Tá tudo na cara Dizendo explícito A lei Que todo mundo Vai usar essa merda O código Eles estão querendo Vim com isso Entendeu O que é que eu vou fazer Eu sei Eu sei que muita gente Vai pro código Mas o número Que eu consegui tirar Pra não ir pra essa merda E preferir comprar Um aparelho novo Eu preferia ser assim Agora também Respeito Explicitamente Aquele que tem Aquele seu valor Daquele seu dinheiro ali Como é que a gente Pode falar Dinheiro suado Ralado ali Noites e noites Mal dormida Plantão e plantão Ali pra ralar esse dinheiro Pagando um aluguel Pagando tudo O restinho que pega Guarda E tá indeciso Em comprar um receptor Agora nessa bagunça toda Que eu tava vendo Nos comentários E oxe galera Vocês estão totalmente certos Deixa o dinheiro guardado Cara Eu não sou aqui galera É injusto não Eu sou Uma pessoa que Eu penso Eu sei o que é ralar galera Oxe Vocês acham que eu ganho Dinheiro fácil Ganho dinheiro fácil Não meus queridos Olha Seu Deus sabe Pro que eu ralo pra ter Me lasco Eu tenho minhas coisinhas aqui Aí eu vou pegar E vou dar de mão Beijado com os outros Vocês tem o total direito De fazer o que vocês acharem Melhor com o dinheiro De vocês galera Se vocês agora Tá vendo que o mundo O mundo alternativo A gente fala O mundo é o sistema Tá muito assim Indeciso Cara Assim Tá uma confusão Que realmente A gente não sabe Nem descrever A gente Tá se baseando Com deduções Eu vou ser sincero Tem muitas coisas Que eu me baseio Com a lógica Pô peraí Isso aqui tem lógica Aquilo ali tem lógica Entendeu Então as vezes A gente vai pela lógica Pela nossa experiência Que já aconteceu Algumas coisas antes E a gente vê ali E vê que vai dar certo Que provavelmente Vai dar certo Dá certo E as vezes também dá errado A gente aqui é ser humano Eu não sou Deus aqui Que só Deus é perfeito Que vai dizer uma coisa E vai acontecer E acabou Ponto final Eu não Eu posso falar uma coisa agora Pra ser que não aconteça Entendeu Mas é aquele ditado É melhor prejuvenido Que remediar Agora eu mesmo Sou a favor Cara Tu tá indeciso Tá aqui no meu comentário Leandro Nem sei o que eu faço Se eu compro um aparelho Se eu não compro Cara não compra Relaxa Entendeu Eu já disse Sistema alternativo Sempre deixei bem claro É dor de cabeça É dor de cabeça Não é fácil Estar no sistema alternativo Leandro Pretende ter um video stream Dependendo da forma Que vocês me perguntarem É claro que eu vou dizer Pra vocês Qual é o melhor Porque eu tenho Entendeu Mas não significa Que esse que eu tenho Vou dar um exemplo Vocês não viram Aí no vídeo Que tem um BTV Ele pode estar rodando Hoje pra mim Mas amanhã Ele pede um código O que é que eu vou fazer Eu não sou o previsor do tempo Queria eu ter esse dom Prever o tempo E chegar aqui Antecipadamente A avisar pra vocês Mas claro Que tem muitas coisas Que com o tempo De muitos anos Não só eu Muita gente aqui no canal Tem essa experiência Até melhor do que eu Que observa Que quando uma coisa acontece Em um aparelho As outras também Vai junto Já sabe Onde vai parar Tem gente Que é muito mais Experiente do que eu Tem canais do YouTube Um deles Que eu vou citar aqui Nosso amigo Jefferson No canal Brasil Sato Ele fala de código lá Muito amigaço meu Tem gente Que não concorda De usar nem código Nem CS Também é amigo meu Tem gente Que não concorda De usar código E tem gente Que concorda De todo mundo É amigo meu Ninguém é meu inimigo não Só quem é meu inimigo É aquele que tem Alguma coisa financeira Por trás Aí é diferente Aí o fumo Tá entrando em vocês Aí eu já tô ligado De dou o alerta Aí começa a me atacar Porque o fumo Tá entrando O fumo tá entrando A hora De roubar vocês É essa Agora se vocês Se ligar ou não Pelo menos minha parte Eu tô fazendo Deus sabe Que eu tô com a minha Consciência tranquila Mas é claro Que respeito E ele sempre Falou uma coisa justa As marcas Têm a mania Todo mundo sabe disso Uma voltou Uma inventou isso É questão de tempo Para as outras Juntas Vou dar um exemplo Pra vocês Vamos supor Que agora Todo mundo Usa satélite Ninguém existisse PTV Ninguém existisse PTV na vida Aí uma marca Vamos dar um exemplo Vamos ver que a gente Tá falando do Al-Sat Do Al-Sat Saiu do Opus E agora 2024 Lançamento Daqui a pouco A Free Sky Lançaria um Daqui a pouco Nesta Zé América Não tivesse quebrado As pernas Que ela tá devendo Mais do que tudo Todo mundo sabe Isso no Paraguai Ela lançaria O seu aparelho Também Aí depois A Al-FaSat Lançaria seu aparelho PTV também E daí Vocês iam ver Que as marcas Sempre se espelham Nas outras Tá cego Ou tá difícil Eu tenho que desenhar Um quadro Aqui pra vocês E mostrar Que dessa forma Que o sistema Funciona Então é claro Com certeza absoluta Que essa questão Do código Entendeu Que tá deixando Muita gente confusa É Código Se vale a pena Ter aparelho X, H, J Se aí eu vou fazer Outro conteúdo Mas é claro Que quando uma marca Inventa alguma coisa As outras vêm junto Isso aconteceu Desde os primórdios Vocês lembram Quem me segue No canal De muitos anos Sabe No perrengue No dia 12 Eu fui 23 de novembro De 2016 Pra 2017 Quando a gente Perdeu os HDs Todo mundo ficou Sem os HDs CS sem HD Marca sem HD Todo mundo sem HD Passou um ano E oito meses Pros HDs voltar Voltava a cair Voltava a cair Pra se estabilizar Foi um ano E oito meses Vocês se lembram Que não foi Todos os servidores Que voltaram com HD E muita gente Desesperada Mas meu aparelho Mas minha marca O meu aparelho Tá deixado Não tá abrindo os HDs Meu aparelho O data tem gosto Não tá abrindo os HDs O que é que eu faço Eu não sei o que fazer E a gente dizendo assim Galera Quando uma marca Abre os HDs As outras Vêm junto É só questão de tempo Meu alfaçante Não tá abrindo os HDs O que é que eu faço Pelo menos na época Abriu alguns da Tocon O que abria na Tocon Abria neles lá Então assim A Tocon Terceirizava o serviço Mas a galera dizia Eu quero grade completa Quando é que vai ter grade completa Por mais que não use todos os canais Mas que é grade completa Tudo bem Mas eu quero grade completa Como é que vai ser? E a gente dizendo aqui no canal Fica tranquilo Que todas as marcas Vai vir Voltar com os HDs É questão lógica Uma volta As outras Volta junto Agora aquela que se destaca Sempre vai vender mais É uma coisa Extremamente natural Entendeu galera? Então em relação Os seus aparelhos Que vocês estão indecisos Usem galera Aproveita Não fica Cara Não fica esquentando a cabeça Com essas coisas não galera Não se estresse com esses negócios não Olha É aquele negócio Que você sempre me dá conselho né Leandro cara Cuidado com o coração Olha a pressão Não se estresse e tal Né galera Como eu já disse pra vocês Graças a Deus Fiz o exame Graças a Deus Em mim tá tudo bem Então assim queridos Calma o coração Relaxa a pressão Fica tranquilo cara E curte teu aparelho Lá na frente Deus proverá na tua vida E na vida Do aparelho aí O que é que vai acontecer galera O futuro só pertence a Deus Não a nós Entendeu? A gente tem que viver Eu sempre disse Eu sempre disse isso aqui De vez em quando No meu canal Viva o alternativo Como se fosse o último dia Aproveite Quando você estiver ali Disponível Só não fique perdendo muito O seu tempo galera Porque lembre-se Que o nosso tempo no mundo Ele tá contado Então não fique o tempo todo Só na televisão Na televisão Na televisão Daqui a pouco você vê Tá com 70 anos de idade Já vai morrer Entendeu? Então assim Aproveita a vida cara Tem outras coisas aí Pra gente aproveitar Maravilhosas Entendeu? Famílias e etc Jogos De videogame Passeio Poxa E outras coisas a mais aí Entendeu? Então é isso que eu Aconselho pra vocês Vou fazer outro vídeo A respeito de De marcas Que vocês também pediram Pra eu falar Que eu Eu vou falar por mim Tá galera? Lembrando Eu vou falar o meu perfil Quem quiser seguir o meu perfil Beleza Quem não quiser Também respeito Eu vou falar o meu perfil Eu Leandro Tá? Agora Concorda ou não concorda Dá aí um direito seu Não tem problema Desde que a gente se respeite Entendeu? Então assim queridos Vamos aqui Finalizar esse vídeo E o próximo A gente vai falar Sobre as marcas Que eu ainda pegaria Nesse apocalipse Dos alternativos Via satélite Beleza? Forte abraço Até o próximo vídeo Valeu Até o próximo vídeo